Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás. Como Mariângela da Silva Lima, de 43 anos, foi encaminhada primeiramente ao Hospital Nossa Senhora do Carmo. Mas devido à gravidade dos ferimentos na cabeça, a vítima foi encaminhada posteriormente ao Hospital Cristo Redentor na capital. Até o fechamento dessa edição, não obtivemos informações sobre o estado de saúde da vítima. A ocorrente foi registrada na Delegacia de Polícia de Itapes, que investigará o caso.